Está em dúvida entre contratar um seguro de vida ou um plano de previdência? Apesar de parecer tudo a mesma coisa, na verdade, são produtos bem diferentes. Mas os dois são importantes para um bom planejamento financeiro. O seguro de vida é uma proteção no presente. Imagine que algo te aconteça agora ou amanhã. Você ou seus familiares recebem o valor da indenização contratado, não importa se você pagou uma ou dez parcelas. Portanto, essa proteção é indicada para qualquer pessoa. Já a previdência é um investimento de longo prazo, em que os valores acumulados são recebidos em vida no futuro. Ela pode significar, por exemplo, uma renda complementar para quando você parar de trabalhar ou para uma criança quando ela chegar na fase adulta. No fim das contas, o seguro de vida e a previdência são complementares e importantes para você viver mais tranquilo hoje e amanhã. Proteja o que realmente importa para você.